Ai meu Deus, medo, calma aí que esse cara aqui é doido, velho Esse não vai vazar um peitinho em nada Eu amo você também Eu gosto disso Are you ready to take it to the next level? O que você acha? Que isso, espivitadíssima Meia hora com ela é uma semana de cardio O que você acha? Que isso, Ronaldinho, mal deixou o lance sair O que você acha? É um romance Que a cabra queria dar o cu Para esse cara E no primeiro filme, que é um filme infantil Tem uma cena de sexo Desse cara e uma mulher peituda E foda-se Caralho Deus me livre Caralho 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 Essa porra Como é que essa porra desce, filho? cara é doente vai cortar a boca é mano eu já cortei o céu da boca o céu da boca com batata com batata como é o nome da batata sei lá a batata moleque ela fez uma ponta eu fui fazer assim sangrou os caralho com batata do nada muito bom eu gosto de ser estuprado eu cara, na moral isso aqui, galera, você já parou pra analisar esse vídeo aqui, mano? se alguém for no tempo dessa TV aqui, que eu não sei se isso aqui é muito velho ou se alguém pegou essas TVs mano, isso aqui é muito pesado sério, cara atrás dessa televisão tem uma tem uma gaveta enorme, mano esse vidro aqui caralho, velho viado, como esse moleque não morreu, mano? sério, isso aqui mata uma pessoa, velho ó, é muito oh, é muito bom Cara, esse vídeo é uma bagunça Fala aí, pessoal do TikTok Tranquilidade Tô reparando que tá cheio de sonistinha nos meus perfis aqui Defentando, defender Não, que o Creturismo é muito legal Que o Creturismo é muito bom Que ele é muito legal Mas vocês já compraram o jogo, meu amigo? Porque eu tô aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho Lobby tá criado aqui Já vai começar a partida Tem 15 minutos de lobby aberto aqui Ninguém entra, não tem Não tem gente jogando online aqui nessa porcaria? O que que é? Conversa demais no TikTok É isso que dá Sonistinha Fica aqui no TikTok chorando nas minhas postagens Mas comprar o jogo e jogar que é bom nada, né? Fala galera, beleza? Tô jogando aqui o Gran Turismo do Playstation 5 Aqui o menu Gran Turismo 7 no Playstation 5 Tá aqui o Playstation 5 aqui Ligado Men's Olha isso aqui, ó Isso aqui é o modo foto do jogo Abriu o modo foto Olha isso aqui, cara Olha esse serrilhado Olha isso aqui, cara Você Meu Deus do céu Isso aqui tá ridículo, ó Dá pra trocar aqui, ó Carro de trás, ó Olha isso aqui Mano, esse aqui tá cerrando o meu olho aqui, cara Impressionante A falta de carinho Que a Sony tem com as suas franquias Esse chief, mano Caraca, olha a foto com mulher que posta no Reddit, mano Olha isso aqui O que é 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 que é